Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank anuncia Nucoin, a nova moeda digital que chega agora em 2023 pelo Nubank. Vamos dar uma olhadinha no que o TechMundo postou aí, veja aí. Nubank anunciou nesta quarta-feira, dia 19, o Nucoin, sua moeda digital própria. Pensando em fomentar sua rede de consumidores, ela servirá como a base para a criação de um programa de recompensas. Segundo a empresa, as primeiras unidades serão entregues aos clientes do banco digital gratuitamente a partir de 2023. Lembra dessa história de você comprar um pedacinho do Nubank? Ou seja, o Nubank te deu um pedacinho do Nubank, lembra disso? Então, o Nubank vai te dar também Nucoin. De acordo com o Nubank, os Nuccoins são tokens. São tokens baseados em blockchain, criada em parceria com a plataforma Polygon, que é neutra em carbono. Porém, ele também pode ser chamado de criptomoeda, porque cada Nucoin tem o mesmo valor, não é consumido e não tem data de validade. Ou seja, eles apenas são trocados em transações, explica a empresa em comunicado. Apesar do foco inicial em criar vantagens para os seus clientes, como descontos, o Nubank afirma que os Nuccoins também poderão ser comercializados no futuro no mercado de criptomoedas, como acontece no Bitcoin. Ainda em fase de desenvolvimento, Nucoin será co-criado com o apoio de membros da Nucompoli, comunidade da empresa, para facilitar a interação com o cliente. Cerca de 2 mil membros da comunidade participarão em um grupo fechado para pensar nas dinâmicas por trás da moeda digital. De acordo com o Nubank, os cerca de 2 mil membros da Nucomunidade, no caso, serão selecionados para participar ativamente da criação do Nucoin. Esses clientes poderão realizar testes, dar feedbacks e participar de discussões sobre a moeda digital. Entre outubro e novembro deste ano, a empresa fará a seleção dos membros mais engajados na plataforma e que mais usam produtos e serviços do Nubank. A ideia, segundo a empresa, é seguir exemplo da Web3 para explorar a descentralização dessa fase de criação do ativo. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Novembro e dezembro serão escolhidos aí a dedo 2 mil clientes de Durumank da Nucca Comunidade. Nesse caso aí, eles vão testar com certeza vários produtos, vários serviços da plataforma para depois trazer aí a moeda digital do Durumank para 2023 aí, conforme a nota aqui que é um Bitcoin, né? Seria a moeda virtual do Durumank. E o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o Durumank deveria entrar nessa onda de moeda virtual? É o caminho realmente para o Durumank? Vocês acham que o Durumank está bem abastecido, bem seguro do que eles têm hoje? Um cartão de crédito Gold, sem grandes vantagens. Um cartão Platinum, também sem grandes vantagens. Um cartão Black nasceu aí, moderado. Os clientes não vêem muitas vantagens também nesse cartão, né? Já postamos um vídeo falando que a Cristina Junqueira, a presidente do Durumank, deu essa nota que eu vou mostrar para vocês. Nós já debatemos esse assunto aqui no canal também, sobre esse assunto, onde ela fala que os cartões de crédito que pontuam aí o cliente vai trocar por uma cafeteira, uma sanduicheira e nem sabe quando, né? E tal, tal, tal. Esse tipo de discurso que você observa aí, realmente é para tentar nos iludir, né? Com o produto que eles têm. Tampouco é tentar falar para o cliente dele o seguinte, o que vale a pena é cashback. E todos nós sabemos que isso é mentira, né? O que mais vale a pena é pontos, porque pontos eu posso dobrar, pontos eu posso criar estratégias, pontos eu posso voar. Eu já mostrei para vocês, não é possível que milhares e milhares de pessoas transformam pontos em passagens aéreas e outros mais para poder conseguir ganhar benefícios. E o Durumank continua com essa prática de cashback para poder mostrar para o cliente que cashback é melhor que pontos. As próprias palavras da Cristina Junqueira vocês ouviram. Vocês acabaram de assistir aqui agora. Isso foi num podcast que ela participou e ela deu esse comentário. Mas voltando aqui para a área de Bitcoin, vocês sabem muito bem que o Bitcoin é uma moeda virtual de altíssimo risco. Não é todo mundo que sabe trabalhar com isso, não são todos que sabem aplicar. E eu gostaria de deixar vocês bem cientes sobre isso, que ao receber aí um pedacinho ou, de novo, um Nucoin, certifique realmente que você está ciente de todas as cláusulas do que o Nubank está te dando. E também quando você for aplicar, tenha aí a certeza e a ciência do que você está fazendo é um bom negócio. Basta você dar uma olhadinha nas redes sociais, procurar aí sobre moeda virtual, Bitcoin, entre outros mais, a evolução de como que andam as moedas virtuais. E aí vocês vão saber se você tem condições de fazer esses investimentos ou não, porque o Bitcoin está no mundo inteiro, né? Todo mundo sabe, todo mundo aplica, todo mundo diz aí que está recebendo X valor por ano, por mês, do Bitcoin, mas precisa ter realmente ciência de como é fazer e aprender a mexer com moeda virtual. E se você conhece e sabe fazer, não tem problema nenhum, né? Porque cada um sabe o passo que pode dar, né? Eu sempre falo aqui no canal que não tem investimento errado desde que você sabe o que você está fazendo. E se você sabe investir em Bitcoin, sabe investir, no caso, no Nubank que vai ser lançado aí, não tem nenhum problema para você fazendo isso daí, tá certo? Então está aí para vocês a novidade Nubank, Nubank, chegando agora em 2003 pelo Nubank, aqui no canal Cartão Escritório de Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Marcelo Dapes, um grande abraço. Alex Souza, um grande abraço. Paiva Júnior, um grande abraço. Wesley, Mike, um grande abraço. Adilson Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.